Peraí galera Merda, tá tudo me errado Nossa, essa foi imitada Nunca aconteceu isso Peraí, vou deixar a câmera assim galera Peraí Deixa eu ver se vai ficar boa a imagem aqui Deixa eu ver Hum, mais ou menos Droga Droga Isso Deixa eu virar mais um aqui Que a porta tá errada Ah, velho, bateu no meu celular Droga, não tem câmera Mas eu gosto mais Eu gosto mais de gravar com o celular, mano Com o celular eu gosto mais de gravar Deixa eu tirar aqui Olha, é a caminhonete da ferrovia, ó Agora tá aparecendo caminhonete da ferrovia MRS, ó Passando no trilho, ó Passando trilho Caraca É muito difícil de passar caminhonete de ferrovia Assim, ó, assim, ó Assim, andando no trilho, ó Assim, andando no trilho, ó É muito difícil de complicado de achar Ah, ali, ó Ali é o fogão velho E o vagão de minério Aqui, ó O vagão de minério da MRS Só aqui da Fepasa Tô brincando É, parece, né Fazer essa de marca branca, mas não é não Ah, tá sem foco, tá sem foco, tá sem foco agora Esse aqui não parece tanto da Fepasa Tá parecendo mais aquele vagão de madeira Da Vale 2012, ó Agora esse aqui tá parecendo a Fepasa Parece, né Eu vou comprar um ferro modelinho Só que eu vou comprar meu primeiro trem elétrico, né Porque os trem Aqueles trem da Hobitec e da Fratesc Daqueles que parecem de verdade mesmo É caro, velho Novecentos e pouco ou mil, fi Ou setecentos É caro pra caramba Ah, esse deles outro é bonito, tá Pra te falar Vou até fazer capotamento na curva Ah, velho Notificação de Youtube Atrapalhou Olha, com dois trem Vai ser legal, hein Droga Droga, droga Aí, ó É muito maneiro Gravar o de Youtube Ah, velho Tá toda hora vindo pra cá Tá fazendo barulho É, vou fazer aqui Que é melhor Aí, foi, foi, foi Agora eu vou fazer isso Agora foi Bonito É, seu Zé Luiz também É, que beleza Ai, ele parte o meio Ai, ele parte o meio Eu chamo isso aqui de SD42, mano Chamava de SD44 e da MRS agora é SD42, mano Dois SD42 Caraca Eu acho tão raro Eu acho tão raro a SD43 aparecer, velho Mas eu já vi ela Eu já vi Eu contei no famoso Duas vezes Só que no outro dia Não filmei Foi a primeira vez que eu fui lá pra minha casa Do meu pai Aí, na hora da volta pra minha casa aqui normal Eu encontrei o trem O vagão de contêiner Só que não daqueles abertos de grade Aí, depois Quando eu voltei de cabo frio Encontrei duas SD Ó, uma SD43 Uma SD42 O VTC funcionando E C44 Só que a C44 eu não filmei, não Porque eu dei Eu deixei pro pátio, né Que o pátio tem mais coisa O pátio tem mais coisa Ele só tem a C44 dia Do outro lado Aí, no pátio tem mais a C30 É a locomotiva de modelo que eu nunca vi Na minha vida Mano Podia colocar umas Ferrovia, tipo Tipo, eu gosto dessa ferrovia de carga, assim, né De aço Então Gosto mais de trem de carga Trem de carga é melhor E também Por que que não volta com os trem de maré-fumaça A diesel É muito maneiro Que ele passa em qualquer lugar Que é bonito Mas agora O governo Ficou Querendo trem elétrico O trem elétrico é mal fato Eu quase não gosto de trem elétrico Só se o trem do MRS Carregar ele Que aí eu pelo menos Passo SD43 Ou SD45 SD45 é impossível de ver Mas eu acho que nem existe Mas é SD18 Eu sei que tá lá em Itagoí Itagoí que tem SD18 E da Ah, sem enrolação Vambora Tô enrolando muito Fechar a porta aqui Tá lá Falando Ah merda Tô gravando tudo errado Ai, sou idiota Não sou idiota e burro Caramba Pô Sou idiota e burro Merda Agora sim, pô Só deixa eu gravar mais de longe Que de perto não tá dando não